Ah Lopes, finalmente você apareceu cara, olha tem muitas coisas que aconteceu Finalmente mesmo, o que aconteceu com a casa? É, eu já protegi ela e reforcei ela toda, 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 olha só Nossa, agora ficou bonitinha, toda pretinha É, eu já reforcei ela inteira, coloquei as coisas, as portas também Toda hora que você entrar nas portas, só nós temos a senha, tá bom? Mas sempre que você entrar, fecha ela também, pra que não tenha como os vampiros entrar Vem cá Ok, onde você quer ir? E eu também preparei já o negócio Ok Eu preparei onde o nosso pai vai ficar Isso que eu ia falar agora, cadê o Draco? Aqui, ele tá aqui nessa cela aqui que eu preparei Coloquei já os negócios de... pra gente fazer os testes nele E já colhi um pouco da amostra de sangue dele pra você experimentar lá embaixo É, eu não quero experimentar esse sangue assim Não, pra você fazer os experimentos, não você tomar Ah, entendi Ô, Vinaldi, eu vou ter que dar uma saída, tá? Ó, aqui, ó Coloquei aqui, ó A amostra de sangue dele tá dentro dessa injeção Aqui, ó É isso aqui? Aqui, Lopes Ô, criança, aí Deixa ele Isso daí é uma bala de arma? Como que isso daí é uma... Eu vou ter que buscar a arma pra mim depois, tá bom? Tá, tudo bem Aí tá a amostra, você pode começar já a fazer os experimentos O sangue dele é A negativo Então deixa eu ver aqui nos livros A negativo, certo Você pode ficar aqui comigo, hein? Pra conversar Tá, eu tô procurando aqui no computador Eu procurei no computador Tá, A negativo, o que mais? A negativo Ah, esqueci o nome da molécula que tem aqui no sangue dele Tá, eu vou colocar complementos Pronto Ah, é Disse que isso daí é de um vampiro bem forte mesmo E é o caso do nosso pai Então significa que o poder ainda está nele, Lopes Então ele não perdeu o poder Então a gente ainda tem chance de recuperar o poder dele E fazer com que isso seja utilizado a nosso favor Contra o ex-amigo Sim, vamos descer aqui embaixo Porque eu quero ver um negócio Que negócio? Se a... Duplicata da Garantina tá de boa O clone? É Tá, tudo bem Vai dar uma olhada aí que eu vou fechar essa parte aqui quebrada Elas estão de boa Deixa eu ver se tem mais algum clone Não, tá tudo aqui Aí, ó O clone tá mais ou menos de boa Tá, tudo bem Pronto Fechei aqui a parte que tá lá Que é pra... Fechou O que mais, Lopes? Como que tá o seu experimento? Os experimentos tá até bom Deixa eu ver se não tem nada aqui Eu vou pegar um pouquinho aqui de terra Pra misturar com o sangue Pra ver se tem alguma reação Terra? É, porque a terra Ela é um... Como que eu posso te explicar? Ela é tipo um... Corpo humano Modificado Hã? Ela é tipo assim Se você pega a terra E mistura com algum elemento Químico Ela vai ter uma reação diferente E com o sangue é a mesma coisa Tá Não tô entendendo Mas tá bom Aqui, ó Já tá as plantas aqui Deixa eu pegar o sangue Pronto O cientista aqui é você, né? Não é eu, então Vamos até a gente É, Vitote O que? Você quer saber a notícia boa ou ruim? Pode falar ruim primeiro A ruim é que vai demorar no máximo uns 30 anos pra nós tirar o poder dele E o... a boa? É que se nós quiser, é só nós tirar metade do sangue dele e colocar a planta lá A planta? Que planta? Essa daqui que tá na minha mesa Que tem... essas daqui, ó Essa... lavanda e brócolis Tá, 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 tá Entendeu? E eu vou lá buscar algumas armas pra ver... se... Você vai buscar arma aonde, Lopes? Você tem arma? Lá não tem sua base secreta Mas lá não tem mais arma? Tem sim, tem mais um pouco Tá, mas é pra... o certo era a gente ir por baixo, né? É, melhor, deixa eu ver aqui na porta se tem alguma coisa Vem pela passagem secreta, nem tenta sair aí por fora É, porque eu vi uma coisinha lá que eu não queria ir Tá, vai Deixa aí a porta... você vai junto ou vai ficar aí? Claro que eu... O que que você viu? É o clone? Nossa Nossa, jurei pra você que era a gama tira essa daqui Ah, é o clone, tá bem Tá, tudo bem, vamos Vamos lá, vai Cuidado que qualquer coisa vai ser disparado ou muita bala aqui porque eu tô cheio de arma Ok, então... Tá, vai na frente Deixa eu ir aqui na frente Calma, cuidado, Lopes, qualquer coisa você me avisa Ok, eu dou um grito de socorro É, eu tô junto Se eu vim Ex-amigo, vem aqui, eles podem... Ei, Lopes Não, 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 não vai aí não, você vai mostrar pra eles onde eu após o segredo Ai, quanta tempo Oi, gente, beleza Oi, nada Oi, sim, tudo bem? E aí, Vidote, tudo bem com você? Tudo Vidote, por que que você tá apontando essa arma pra gente? É, calma Porque vocês não são mais pessoas legais Claro que não, só Vocês estão calma Calma, relaxa Não precisa ficar atirando, Vidote, se acalma O que que você quer fazer comigo, ex-amigo? Ô, Lopes, você já tomou suco de framboesa? Não, o Lopes não tomou e nem vai tomar Já tomei sim Ah, não, o suco de framboesa que eu gosto, eu gosto que é o mesmo fácil Mostra aí, deixa eu ver esse suco de framboesa Não, não dá pra ele Não dá pra ele Mostra? Vamos queimar esse suquinho de framboesa Pera, eu vou te dar aqui Não é de framboesa não Tá bom, então Você não vai querer esse daqui, né? Não Então, já que... Calma aí Eu não quero nada Olha, eu não sei se você percebeu o lápis, mas você não tá com o capacete, então se você inalar isso daqui, não vai ser legal Ai Sai, 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 peraí Você tá tonto, né, Lopes? O que que vocês tão fazendo comigo? Não, 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 vem Não, não Ai, é hora de botar fogo nesses joguinhos Pode ir Toma tudo louca Não Vocês morderam, Lopes Agora eu tô sozinho como humano Vocês tão em três Uhul Ei, Vindade Que legal Você quer vir pro nosso lado? Não, eu não quero Sai de perto de mim Meu dentinho tá cheio de veneno, olha só Alguém pode me ajudar aí Falando que dia é hoje? E o sol tá muito forte Vai pra sombra que a gente já cuida de você, Lopes Ô, ex-amigo Vindade é o próximo Só que você esqueceu que eu sou um bom humano E também Não é minha especiaria Mas eu sou um bom cientista Então eu acabei de receber a sua poção Agora é só eu fazer o contra ela Como você pegou essa poção aí? Como que você pegou ela? Meio que ele jogou pro Lopes E eu peguei antes Ah, você é muito espertinho pro meu gosto Viu, Lopes? Ah, espertinho Você nem me conhece Mas você vai precisar de certas coisas Que só eu sei quem vende Então tá E outra coisa também Viu, ex-amigo A gente vai precisar Sabe fazer o quê? O quê? Transformar essa fórmula E fazer o Lopes tomar essa fórmula diferente Porque Lopes não conseguiu transformar ele O que que tá acontecendo, gente? Eu tô com dor de cabeça E esse sol tá muito forte Então, vamos lá Dá licença O que que eles encontraram? É, o computador tá funcionando ainda A gente precisa destruir esse lugar logo logo Mas parece que o Vitor já não tá vendo Vem pra fora, vai, vai, vai Oi, ex-amigo, vem logo Deixa eu ver se o Vitor já não tá vendo Porque eu... Ah! Eu não acredito que vocês descobriram! Agora é hora de exterminar esses vampirinhos! Só que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês As coisas aqui já estão bem longe Vitor, a gente já descobriu a seita, vai Ele tá com o capacete Sai de perto, ex-amigo As suas poçõezinhas de vampiro paraguaio não funcionam comigo Ah, é, funcionam com a garrafia do Lopes Então eu acho bom que você fica quieto Mas eu ainda... Ah, opa! Mais uma poção pra mim? Eu acho que vai dar pra me estudar bem, ex-amigo Coitado, você não faz nem né Como eu peguei os ingredientes Só te falar uma coisa, Vitor Que você é cientista a causa de mim Agora é hora de eu fechar isso aqui Pra vocês não entrarem mais Ah, eu vou ter que ir embora daqui E pronto Preciso levar todas essas coisas pra bem longe daqui agora Tchau, então Vamos lá Agora eu preciso exportar tudo isso pra bem longe Já sei O jeito mais fácil de eu fazer isso daqui É uma passagem um pouco tanto secreta Vamos lá Agora os problemas vão começar E vão começar piores ainda né Agora são 3 contra 1 Então significa que Eu não tenho mais ninguém ao meu lado Então vamos lá Vamos quebrar todas essas coisas E vamos levar tudo pra mim Deixa eu ver Ai, isso daqui eu vou ter que quebrar Isso aqui também eu vou ter que quebrar Isso aqui também Vou ter que quebrar todas essas coisas E levar tudo isso daqui Lá pra nossa base atual né Isso aqui vai demorar um tempo Mas eu vou conseguir levar Pelo menos vai estar tudo protegido Eu também vou Já que eles descobriram o lugar secreto Eu vou tentar fazer com que esse túnel Se transforme no meu novo lugar secreto né Nas coisas pra me guardar E ninguém descobrir o que eu tô fazendo né Então Nossa base Agora é só minha né Então eu vou precisar trabalhar muito muito em cima disso Pra que a nossa base continue forte Protegida Pra que a nossa base Continue ainda um lugar Onde Vampiros não se Não se adapta E também não entra nunca Então Vamos lá Vamos continuar trabalhando muito Pra que a gente consiga vencer isso Agora eu tô em desvantagem Antes a gente era 3 contra o ex amigo né Mas essas poções dele Fizeram com que o jogo virasse E se transformariam 3 contra 1 Então agora eu preciso Usar O veneno dele contra ele mesmo né Talvez usar essas poções Que eu consegui pegar dele Pra fazer algum antídoto Alguma coisa com que eu consiga Reverter toda essa situação Galvez O veneno dele contra ele Plantão O veneno do veneno